Música Você viu o que ele tá comendo? Zopor É que tem pra comer na cama, pô Não tem mais nada pra comer Mentira? Nada Vocês não fazem mercado não, véi? Vamos fazer agora Eu cheguei Vai no mercado agora de novo? Rapaz, céu Mais 10 mil real Mano, olha aqui Olha aqui Você viu o estrago? Culpa sua Nossa, só prejuízo Foi, olha aqui, foi culpa sua Bateu a fome, tô agora comendo o zopor Essa bolacha já tem um gostinho de nada Não tem gostinho de nada É bom quando passa alguma coisa Calma, eu vou limpar Peraí que agora eu vou tirar a máscara Ai, mostra o seu sorriso, por favor O público quer ver isso Primeiro passo Tá se sentindo melhor, Paci? Lógico, maluco, véi Você é louco? É lógico, tô mal feliz Qual que é a sensação? A sensação de muita felicidade Tá parecendo meio um... Você é louco, Zé? E aí? Eu tô achando que você é louco Você é louco, tia Várias situações eu vi Não, várias... Não, é negativo Vem com essas ideias de novo Que ele é melancar Eu posso falar da situação? Fala Vamos debater aqui nessa ideia Posso falar? Pode falar Você ficou frente a frente Pode falar essa ou não? Não, essa daí não vai falar sim Mas eu posso contar a história Não, então... Não, não, não Cortou? Ah, não Conta que agora eu quero saber Vamos falar com as ideias Conta que agora eu quero saber Não, não é o seguinte Não, não é o seguinte Pensa na Maria Fofoqueira da sua rua Não Sabe de... Calma, deixa eu falar Ai, minha cabeça E sabe de tudo que acontece O anão na Mansão Maronda O cara que sabe de tudo Todas as fofocas Tipo assim, tem alguém conversando Não tá lindo Mentira, Tiago Quem te vê Quem te... Não, Tiago Você tá com a cara de anão fofoqueira Que se dente aí Você é louco, Zé? Ficou bonito Fala pra galera o sentimento aí Ah, o sentimento é alegria Felicidade Queria agradecer a doutora Gabri, né? Gabriela Faustino O consultório dela Que deu todo o suporte pra gente Inclusive, galera Vai no Instagram dela Fala Vem na Mansão Hype Ela tem o direito aí Passe livre De tirar o... Mano, a mulher não para Não para Comprou um Porsche Falou que vai chamar nós pro rolê Tô o que quiser com ela Você sabia disso? Você trocai com ela? Eita Eu chamei ela pra ir pra mansão Vai lá no Instagram dela Que ela merece Apoiou a causa Porque ela veio na intenção de Fazer parceria comigo E eu neguei, anão Sabe por quê, anão? Eu lembro Você deu a minha prioridade pra mim É ou não é? Foi verdade Eu falei, não, não Prioridade ou anão Então, galera Vamos lá no Instagram dela Fala, mano Tira um dia aí Porque ela não tira o dia Ela trabalha igual nós Ou ela é igual você, Thiago Não para Eu vejo elas postando com negócio Não para, não para Tipo, ela vai dormir É igual você Ela faz cada um Duas ou três horas por dia É isso aí Ela vai de pré-treino Ela usa um pré-treinozinho É mesmo? Ela está um pré-treinozinho Mentira Primeiro vídeo também Queria agradecer Todo mundo que está Vão ter um vídeozinho finalizando O terceiro vídeo hoje Tem que postar Ah, não Por que você está postando Vídeo em seu canal? Ô, louco Estou postando um por dia, Zé Tem dinheiro lá de dólar já? Tem uns dólar lá Quanto? Fala pra nós Na íntegra Você tem uns 300 dólares Você tem 300 dólares na conta, tio E não posta vídeo É isso que eu fico puto Galera, olha Eu vou tirar uma base do Beto O Beto, se ele postasse vídeo todo dia Se ele seguisse o hype dele Por isso que eu cobro ele O Beto era pra tirar uns 3 mil dólares mês Quanto dá isso? 15 mil reais É o seguinte Fiz o canal pra ele Divulguei o canal dele Estava com 400 mil Arrumo tudo pra ele só produzir 15 mil dólares 15 mil reais Se ele produzir meia coxa Se ele produzisse Raipado 20, 30, 40, 50, 100 Era o limite Então, não Se você postar um videozinho por dia Eu acho que você tira uns 1 mil dólares por mês Tranquilo Eu, se eu faço A média que eu fiz Mas eu acho que dá isso também Sim E por que não faz, Zé? Quer passar fome pra assustar vídeo? Não Então o conselho que eu dou pra todo mundo Monta um canalzinho que tá comigo aí É essa troca A gente mantém todo o suporte Tudo Todo apoio Todo apoio pra vocês virarem um youtuber Então, estamos indo no mercado Antes disso A gente vai passar numa adega Eita Na adega vende o quê? Aí eu gostei Vende o quê, né? O que vende na adega, Zé? O que vende na adega? Tá acontecendo o meu patrocinador novo Muita coisa tá acontecendo por causa dele Que é o ensino energético aqui que a Sabrina tá tomando Tá tomando Você entendeu? Então, muita das coisas que tá acontecendo agora Tá acontecendo por causa dele E uma das coisas agora que aconteceu É a academia A academia que tá lá É ele que trouxe Sério? Sério? Sério, mano Caraca E muita coisa que vai acontecer É por causa dele E os caras já foram lá hoje de cedo Perguntando Você entendeu? Tá ligado? Tá dando aquele apoio E agora a gente tá indo numa adega Pra gente pegar uns goró Pra fazer o marketing do energético Que ele fez toda a ponte Então deixa aquele like Deixa aquele comentário Tamo saindo aqui Toda saída de condomínio é aqui Segurança 24 horas Então deixa o like Só que é muito importante atualizar A localização no Google Maps O Royal Bebidas O Google Maps tava levando pra outro lugar Mas vou deixar o endereço certinho Opa, tá bem? Busca do chip inexplicável, hein? Tá bem, pai É nóis, tamo gravando aí Só de boa Então, galera Atualizar o endereço Tamo aqui na Royal Bebidas Vamos pegar O que que a gente vai pegar, não? Bebidas Água Água, né? Tem que se hidratar É pra se hidratar Água E água Vamos se hidratar Água Royal Bebidas Guarujá Logo menos depois a gente vai no Extra Comprar Mercadorias Arroz Frango Batata Parei de gravar O cara Não vi como a gente tava gravando Sei lá Então a gente vai ali Pegar umas bebidas Depois o mercado Depois comer Tô com fome de frango E arroz Comprar uma boia, não? Comprar uma boia pra nós Uma boia? Pra poder nadar? Poder nadar Então tem energético Lifestrong aqui na Royal Vou deixar o endereço certinho Pra dar rapazada Começou a vender energético Agora, pai? Do Lifestrong ou já vende antes? Não, não vende antes Começou agora Os caras vieram aí? Vieram Os caras tá no apetite, hein, pai? Tá Tá bombando, pô Tá bombando Então vou deixar o endereço aí, rapazada Instagram Se você quiser experimentar O energético Lifestrong Mano, mano Aconselho você ir no Tropical Qual que você mais gosta? Pô, eu gosto do original E essa aí E o senhorita? Eu gosto do Tropical Tropical puro Que é o amarelinho Nossa, é bom, hein? Vamos ver, vamos ver Tropical Tropical mais puro Bom, né? Nossa, cara, pai Tá metendo gin pra nós, hein Deixa eu ver isso aí, pai Isso aqui é o quê? É gin? Isso Caralho, é bebida de pirata Você sabia? Sabia o que é bebida de pirata, gin? O quê? Bebida de pirata Mentira Enfim, tem agora Eu acho que é, não é, pai? Vou esquizinho É ruim, é ruim, é ruim É ruim Ah, mas não fala, né? No filme, não fala É o Jack Sparrow Jack Sparrow Já tomou? Mas o gin é puro É bebida de pirata? Só os vinhos, agora dois vinhos, mano O gin é o puro Esse cara vai meter um Black Label lá, mano Tá louco, mano Black, pai? Lifestrong patrocinando mesmo? Caraca, mano E aqui é 24 horas, não? Express 24 horas, irmão É sério mesmo? Até as duas a gente tá por causa do decreto Acapulco lá, qualquer horário? Acapulco, qualquer horário A hora que acabar o decreto, a gente tá aí a milhão Temporada Galera, eu vou deixar o Instagram, o WhatsApp da rapaziada aqui Qualquer horário Condomínio Acapulco Eu vou pertinho do condomínio Chama a rapaziada aí Que os cara tá online, mano Black Label tá tendo Então vambora Pega também, Sabrina, um carrinho? Vou pegar um carrinho Não, pode ser grande Vai, as compras aí Não quero voltar aqui não É mó BO vim aqui Esse dia o final de semana vai ser feriado Já vamos Entendeu, galera? É praia aqui Não tem como ficar indo e voltando Voltando e indo Indo e voltando Voltando e indo Então já vamos meter macho Ah não, você tem que fazer uma tatuagem da mansão marom, papai Aqui, o Nanuca Qual a chance? Toda Então vambora Vim esquerdo Dá um tempo Pode Não vai ficar tudo isso, não? Ah, de noite vai ficar lá Aí, ficar lá Tá bom Tá bom Vou pegar desse aqui agora Esse daqui? É pra você não precisar ficar com a minha chocor também É isso aí Às vezes dá uma fome na conta Pegar bolacha Um a cinco Cinco Pode sair Mas aqui, né, mansão maromba? Não tem como Mansão rec, mudou, pai Aqui, né, maromba? Quanto será que eu vou dar essas compras aqui? Quanto você acha que vai dar, não? Ah Eu queria ter sucrilhos aí, pô, não Os mil seiscentos reais Quanto? Ou mais Pela Vai dar uns oitocentos contos Vai dar uns oitocentos contos Vai dar uns mil seiscentos paus Vai dar uns mil seiscentos reais Melho, eu separei humildemente cem reais pra te ajudar Mas já vai ajudar Não, porque a gente tá mortadela, coca zero Também Paninho Carga três coisas aqui, véi É, McDonald's não, hambúrguer Vai ter que arrumar parceria Isso aqui salva na fome, viu, pai? Olha, mil seiscentos e cinquenta Eu vou acertar de cedo Eu já comi isso aqui na fome Eu não tinha nada pra comer na mansão Eu vi que você comece a sopor, agora pô Comprei miújo, isso aqui salva a fome Vamos ver, comprei inveja Que a diarista pediu, ovo Vamos ver que o que vai dar Mas o que você pegou nessa calça? Você não deixou meu kit e dinheiro Não sei o que não, velho É um mil e quinze reais, velho É uma vergonha, é uma vergonha Se bem que agora tem que ver nada Você vai comprar um desse? Estamos comprando algumas coisas também pra sair no canal do Manson Hype Pra gente brincar, algumas brincadeiras aí Compramos boia, baralho Brincadeira tacada ali, Zé Agora ali o da roleta roça vai embebedar um, hein Ah, aquele não costuma sair ninguém bom dele, não? Aqui não sai ninguém bom, não, tio Entrou, tem que sair Jogo, roleta com pão Isso aqui vai embebedar a baralha Pra galera brincar e o Uno O que que nós não faz pro entretenimento aí? O que que é isso aí, Arão? É meu cavalo Tá com o cavalo aí? Tá com o meu cavalinho, Zé Caraca, o que que os caras não fazem pro entretenimento, Zé Meu Deus Tá rolando um desafio, ó como tudo é conteúdo, ó galera Gostou do presente ou não? Gostei Tá valendo 50 reais Você tá apostando na Juliana, é isso? Tô apostando na Juliana Tá valendo 50 reais aqui Quem que vai ganhar? Mano, você tá soprando do jeito sensual, sabia? É sério, cabeção Faz de novo o que você fez Respira Ó Ela deixou a cabeça murcha ali, ó Já não tô sentindo a minha boca, mais A cabeça, sabe? Tá durinha É por causa da lente Por quê? Ela deixou a cabeça da... Você usa a lente? Ah, eu uso a lente Mas aí tem que reencher, ó A cabeça dela tá murcha Ó a minha, ó Aí deixou a cabeça cura É tudo estratégia É estratégia Acompanhe no canal da Mansão Hype, galera Primeiro link da descrição Vamos ver quem vai vencer essa guerra aí Quem fez o arroz? Foi, Leo Mas tu também fez a carne Tá bom, não? Vou comer agora Ó Caralho, é grosso, mano Com o tepinho ele é grosso, né, velho? Então vamos experimentar aqui, galera Vamos ver Uma carnezinha Ficou bom Provado Provado? Parabéns Parabéns